É fundamental. Com respeito, é fundamental. Eu falo pra todo mundo que casamento é um processo diário, né? Que nem na primeira tempestade que você vai abandonar o barco e se tacar no mar. Não é assim, não é fácil. Mas quando a gente casa é com a perspectiva de ser feliz e que dê certo. E que a gente construa coisas. Lucas, te amo. E isso é muito importante. Bebê, eu te amo, tá? Você sempre teve uma carreira brilhante, mas os 50 anos você virou a heroína de uma novela. Me conta como que foi isso. É, eu sempre lutei bastante pra conquistar as coisas que eu queria. E quando veio a minha primeira protagonista, que foi a Griselda, eu olhei pra trás. Mas eu vi um caminho bonito que eu tinha construído. Porque vi viver a vida, a favorita, as páginas da vida. Então eu abracei de uma forma que era o meu grande desafio. Eu acho que a vida foi proporcionando momentos especiais. Então, a última novela que eu fiz, eu conheci a Nanny People. Tô aqui com você. Que momento! Que momento! E como é que é essa preparação pra cada papel? Engraçado, eu não tenho muito uma rotina pra preparar um personagem, sabe? Eu acho que eu vou muito nas observações. Vou formando na minha cabeça, até não ter a coisa palpável. Aí quando eu pego, eu vou muito em cima do texto. Aí eu falo tanto, 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 até ficar uma coisa que você parece que eu tô conversando com você. E eu tô falando o texto da novela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque, apesar de a gente decorar, eu não quero que ninguém pense que eu decorei. Eu quero que as pessoas acreditem que eu nasci assim. Eu, Gabriela! Foi uma dica pra mim que eu vou levar pra vida! Aqui no programa a gente tem uma tradição, que é o relógio. Sim. Eu queria saber se você topa participar. Topo! É a vinheta do programa! Vem relógio! Eu vou pro meu cantinho, que eu fico aqui bem de Jojô. E nós já temos a nossa Jojô, cintilante, maravilhosa. E o nome do programa é Jojô96. Temos a Jojô e precisamos que você seja o nosso ponteiro. Você faz a pose que você quiser, bem criativa. A essa altura do campeonato ainda tem que ser criativa, hein, Jojô? Nove aqui. E agora a pose. Maravilhosa! Maravilhosa! Maravilhosa!